DJ William, detona meu DJ MZ Toquinho, segura a moça E o Tocha, todo mundo tá ligado com o rap foda Que pô, pô grande essa menina tem Que pô, pô grande essa menina tem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Essa menina me hipnotizou com esse corpo Meu Deus, é que calor, tá roubando a cena Tá daquele jeito, tô de olho nela Vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Vai, vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Que menina é essa? Traiu minha atenção Ela paralisa o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 para o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 vai, o popô no chão No beat, bate, 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 bate DJ Willian, transforma meu DJ Que pô, pô grande essa menina tem Que pô, pô grande essa menina tem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Essa menina me hipnotizou Com esse corpo, meu Deus, é que calor Tá roubando a cena, tá daquele jeito Tô de olho nela Vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Vai, vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Que menina é essa? Traiu minha atenção Ela para, alisa, o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 vai, o popô no chão No beat, bate, 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 bate Bate da um estroda Estroda, estroda